O que você acha que está faltando para que você seja de fato feliz? Ou para que você se sinta de uma vez por todas, realizado, satisfeito, pleno? Use aí o adjetivo que combina com o seu jeitinho de ser. Bom, aqui é Adriana Souza, para quem não me conhece, para quem já me conhece, traz o café, vem para o abraço apertado e a gente inicia hoje. Uma nova jornada, talvez eu diria. E justamente por esse tema tão precioso, que fica tão escondidinho por debaixo dos panos, né? Ai, eu faço, 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 mas não tem os resultados que eu imagino. Eu estou sempre martelando naquele mesmo problema e eu não aguento mais. Pois então, meus amores, esta terapeuta e professora que vos fala, pensou, pensou, pensou e unindo os trabalhos, os meus trabalhos dos últimos anos, como professora aqui à frente do Colegiado da Vida e outros tantos cursos que eu ofereço, dos meus atendimentos individuais e, claro, na minha própria vida. Porque cada curso que eu crio, cada formato de atendimento que eu aprimoro, amados, é graças a questões que eu estava precisando resolver na minha vida e depois de conseguir resolver, eu transformo isso numa metodologia para ajudar mais gente, né? Eu acredito que a maioria de nós faça a vida funcionar desse jeito, que não seja na nossa área profissional, mas, de uma certa forma, a gente está sempre aí, graças aos nossos sucessos, ajudando outras pessoas a chegarem num lugar que, para elas, faz sentido. Não é ninguém chegar na vida da Adriana, é chegar na sua vida, mas em um aspecto satisfatório. Por isso mesmo que eu já abri esse vídeo falando sobre esse tema. O que falta para você ser feliz? O que falta para que você se sinta satisfeito? Tenho certeza que vários itens já pipocaram aí na sua cabeça, né? Eu abri uma caixinha lá no Instagram, semana passada, falando justamente disso. O que falta? Qual que é o incômodo principal na sua vida? Desculpa, gente. E foi interessante porque muitas pessoas colocaram assim, Ah, o que me falta é dinheiro, o que me falta é acabar com a minha ansiedade, aí o que me falta é resolver um trauma que eu tive com a questão X da minha vida, aí o que me falta é conseguir dormir, o que me falta é tempo para mim. Então, os elementos que estão nos incomodando, a gente consegue visualizar. A gente não consegue resolver, mas a gente consegue visualizar, certo? Certo? Ótimo. Então, estamos aqui na mesma página. Falando e estamos na mesma página, se você não está com o seu caderninho aqui, porque eu sei que muitos de vocês me ouvem, inclusive, através do podcast, né? Se você está aqui no YouTube e não me conhece, todos os episódios aqui do YouTube são também podcasts, tá? Então, você pode ouvir se você preferir, tá? Se você gosta, que nem eu, do YouTube, de tomar um cafezinho, almoçar junto com as pessoas que a gente gosta de assistir, então tá ótimo. Mas eu sempre recomendo que quando você vê um título do meu vídeo ou do meu podcast, que é algo que te interessa muito, esteja com um caderninho do teu lado, ou que seja o bloco de notas do celular, tá bom? Por quê? Porque é para você levar para a tua vida prática. Isso aqui não é um materialzinho para a gente só enrolar aí. É para você, de fato, fazer com que as coisas aconteçam muito bem na sua vida, tá? E como a gente, como hoje eu vou apresentar um novo formato de trabalho, não é um novo formato de trabalho, um curso ou um atendimento, não! É de graça, tá? Quem me acompanha há mais tempo, eu estou aqui há 10 anos no YouTube, no Instagram, não há 10 anos, eu estou há menos tempo, que inclusive eu já saí do Instagram, já criei uma nova página, que está bem pequenininha ainda, bem gostosinha, se você quiser ir lá acessar, todos os links estão aqui embaixo, mas desde que eu comecei o meu negócio, que isso faz 10 anos, eu comecei no Facebook fazendo os textos diários, então assim, eu organizei bastante coisa, que a gente vai começar a trabalhar de forma semanal, por isso que chamamos isso aqui de semanário, agora a professora adora essa palavra, né? Semanário. A gente cria as nossas aulas em forma de semanário, e é assim que eu vou fazer com o nosso trabalho, aqui no público também, tá? Então vocês vão ver que hoje é o primeiro capítulo dessa história, então eu vou te ajudar a perceber o que está fazendo com que você não se sinta feliz, e não é esse aspecto isolado, tá? Dri, mas se eu tivesse dinheiro, eu estava bem feliz. Dri, mas se eu tivesse conseguindo dormir, você não está entendendo, Adriana, eu sou tão ansiosa que eu não durmo, ou eu tenho um bebê pequeno, Adriana, eu não durmo, sabe? Sim, eu sei que esses elementos que estão atrapalhando aí a tua vida, de fato estão atrapalhando a sua vida, mas o que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje, é entender que o elemento é uma questão, de forma nenhuma eu vou te dizer que se você tivesse dinheiro, não seria mais fácil, ou que se você tivesse mais descansada, não seria mais fácil. Claro que seria, não sejamos hipócritas, né? Mas o que eu quero te mostrar é que tem solução, é que tem jeito, e que a gente não pode colocar todo o peso nesse único elemento, porque senão, adivinha só, todo o seu sistema, ele vai se organizar para continuar te deixando no buraco, porque é a história que você conhece, né? Enfim, então eu separei aqui vários e vários itens, para a gente perceber aonde que está o fio da meada. Quais são os elementos que, na verdade, é tipo um ralo de energia da tua vida? Você consegue identificar quais são esses ralos de energia? Por que você não consegue ter mais dinheiro? Por que você não consegue mais tempo para descansar? Por que você não consegue se satisfazer, porque está faltando, ou porque está tendo demais tal coisa na tua vida? Porque não é o elemento pelo elemento, tem algo muito mais poderoso por trás, e é só nesse lugar que a gente pode mexer, que vai fazer diferença, e que vai fazer mudança, tá? Então, hoje, eu trouxe aqui vários itens para a gente explorar, eu trouxe itens que, para mim, fizeram a diferença, tá? Como eu estava explicando para vocês, tudo que eu trago aqui é resultado do que eu trabalho com os meus alunos e com os meus pacientes, mas é óbvio que tudo isso nasceu de uma necessidade minha. O meu trabalho é esse exemplo, né? O meu trabalho com os meus alunos e com os meus pacientes, mas o meu trabalho que eu crio aqui, né? Tem gente que fala, Adriana, menina que abençoada lua em gêmeos, que não acaba assunto para a gente tratar, né? Pois é, pode ser minha lua em gêmeos mesmo, mas é a vida. Gente, é a vida. Todo dia está acontecendo alguma coisa na nossa vida. Todo dia a gente está aprendendo algo novo, todo dia a gente está passando por algo, mas é muito diferente, sabe? A gente passar por um problema, resolver a nossa questão e, uhul, vamos voltar para a vida, do que a gente viver resolvendo um problema atrás do outro e em nenhum momento parar para respirar. Em nenhum momento parar para viver o gostosinho da vida. Vocês percebem a diferença? Por isso que essa sensação de não consigo ser feliz, não consigo ver resultado, não consigo me sentir satisfeito, porque quando a gente consegue chegar num ponto de muita honestidade, não é um ponto de, ah, eu consegui o sucesso e não me realizei. Não. É muito maior do que isso. Porque você precisa ser muito, muito, muito honesto e desprendido para entender que você já chegou no sucesso de muita coisa e talvez não tenha acessado a satisfação, a realização, o gostosinho que vem lá no coração, sabe? Então, não precisa ter muito dinheiro ou não precisa ter casado e ter tido filhos e, nossa, ter que ser com o Brad Pitt e as crianças têm que ser as mais saudáveis e fofas e lindas e obedientes do mundo. Tudo bem, não tem problema nenhum a gente ter metas assim, sabe? Bem específicas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, claro que às vezes a gente coloca essa expectativa muito fantasiosa e isso também prejudica. Mas, o sucesso é. Nesse mês, foi um mês legal. que você fechou as contas, você não parou para respirar. Você já está preocupado com o mês que vem. Ou você casou com essa pessoa que você adora. Só que aí, no dia a dia, você só arruma confusão. Ou você só vê o defeito da outra pessoa. E você queria muito ter filho. E agora que você tem filho, você só vê problema na maternidade. Sabe? Então, cada hora é uma coisa. Aí eu queria muito mudar de carreira. Aí eu mudei de carreira e não estou feliz, não estou tendo cliente ou whatever, né? Não estou tendo o sucesso que eu queria. Então, quando eu falo da gente não se sentir feliz e satisfeito, não é que assim, ah, eu não tenho nada na vida que presta, né? Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho amor, não tenho saúde, não tenho nada, né? Às vezes a gente se coloca nessa percepção equivocada também. Não estou desmerecendo pessoas que estejam num lugar muito ruim. Mas assim, né? Normalmente, uma coisa ou outra boa na vida a gente tem. Só que será que a gente para para ter esse reconhecimento? Cara, onde está esse ralo aí que está, sabe? Tirando a tua percepção real. Por isso que eu disse, a gente precisa ser muito honesto e verdadeiro diante dos nossos cenários, das nossas conquistas. E não é o sucesso de ter ganhado 10 milhões de dólares. É o sucesso de um nesse mês aqui. Para você fechar as contas é o que é importante, você fechou as contas esse mês. E aí? Você está satisfeito com isso? Ou você já está preocupado com o mês que vem? Quando eu falo preocupado no mês que vem, não estou falando para ninguém ser responsável de, sabe? Sentar num iate, usar o dinheiro do cartão de crédito e não ter como pagar o mês que vem. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é você estar no momento presente. E esse trabalho que a gente começa hoje vai se tratar muito, muito, muito sobre onde você está na sua vida. De verdade, fisicamente falando. Onde você está na sua vida. E esse primeiro episódio se trata principalmente, esse nosso primeiro semanário, ele vai falar de presença. Vai falar muito de presença, tá? Então, antes da gente ir para esses itens, que eu quero que você organize os seus, tá? Não precisa imitar os meus. Os meus são só um start aí para você pensar nas suas questões. Mas, eu quero te explicar melhorzinho como que vai funcionar esse semanário, né? Seminário. Bom, normalmente aqui no YouTube e no podcast eu estou pelo menos uma vez por semana presente com algum vídeo, alguma reflexão. Se eu estou abrindo turma para algum curso, se eu estou abrindo agenda para algum tipo de atendimento. A gente tem mais vídeos normalmente porque eu aproveito esse espaço para convidar vocês para entrar nesses serviços que eu ofereço, tá? Mas, de praxe, eu estou aqui toda semana. E eu nunca tinha reparado que eu podia aproveitar disso para a gente fazer esse formato de semanário que é o que na escola nós professores a gente faz, né? Principalmente professor de educação infantil, de ensino fundamental 1, que é quando a gente meio que tem que criar o cenário para a próxima semana para ter bem certinho o que será trabalhado com aquele público naquela semana. E eu vou estender isso para todas as minhas redes. Quais são as minhas redes? O YouTube, o podcast, o Instagram e eu também estendo esse canal para a minha newsletter e para o meu Telegram. O que eu fazia antes, né? Antes que eu digo, até semana passada. Eu tenho... Os nossos assuntos, eles não acabam. Vocês sabem disso. Quem me acompanha, né? Principalmente quem é meu aluno, meu paciente, sabe. Mas o que acontece? Da onde que saiu de verdade, de verdade, de verdade esse desejo de mudar o meu formato de trabalho para esse cenário? Eu, Adriana, eu tenho bastante reticência nos últimos tempos tenho tido mais com as redes sociais. Parece até meio contraditório. Por quê? Porque eu trabalho nas redes sociais, mas eu gosto de usar também, né? Então eu adoro o Pinterest, por exemplo, para ficar vendo cabelo, unha, sapato e roupa. Adoro. Ver decoração de casa, lugar bonito para viajar. Adoro o Pinterest. O Facebook, eu sei que no Brasil ele já está mais caído, mas aqui no Canadá a gente usa muito o Facebook. A turminha do condomínio, a turminha da escola da minha filha, é tudo grupo de Facebook. Aqui no Canadá, comunicação, o pessoal até usa o WhatsApp, mas é muito pouco. Aqui a gente usa o Facebook para essas coisas. Então, o Facebook é um lugar que eu uso não mais para trabalhar, é um lugar que eu uso 100% para comunicação da vida que eu tenho aqui no Canadá, mas também para ver meme, para ver besteira, para ver coisa legal, para ver receita que eu adoro. Então, eu gosto de usar o Facebook para isso. Ou Instagram. Quem me acompanha mais tempo sabe. Eu tinha uma conta enorme no Instagram até pouco tempo atrás. Só que eu me enfezei muito com o Instagram, com essa história de tem que fazer o marketing assim, tem que se comunicar com o público assim. Quem é alguém na fila do pão para me dizer como que eu levo o meu negócio? Como que eu falo com vocês que são parte da minha vida? Então, o meu lado aquariano mais rebelde precisou sair do Instagram uns tempos atrás para organizar toda essa cabeça e essa história, me apropriar de mim mesma novamente, me apropriar da minha empresa novamente e voltar para lá de... Estou de bem agora com o Instagram. E eu entendo e agradeço. É mais um espaço alugado que eu ocupo para conversar com vocês. só que eu vou conversar do meu jeito. Eu já sabia disso antes, mas era tanto barulho, né? Por isso que estamos falando disso tudo nesse primeiro semanário. Era tanto barulho, já vai pegando aí as diquinhas para você, tá? Isso estava me atrapalhando demais. Enfim. Então, eu uso o Instagram para trabalho, para me comunicar com vocês, para fazer um post ou outro, e agora vai ser um post por semana, um stories por semana. Por quê? Porque justamente, eu sou uma pessoa que eu sigo pouquíssimas pessoas porque a minha cabeça não aguenta muito barulho. Eu, né? Eu sou aquário com libra e gêmeos. Então, a minha cabeça, que é só ar, já tem bastante movimentação por ela mesma. Não preciso de barulhos externos para ter mais movimento. Então, para mim, tá? Por isso que eu estou falando. Esses ralos são ralos de energia que na minha situação estavam me prejudicando, tá? Por isso, vai captando que para você faz sentido. Então, o nosso semanário, graças a tudo que eu percebi, eu percebi que assim, gente, teve outros momentos da minha vida que eu era tão mais feliz, mas é assim, eu olhando para a minha vida racionalmente, eu pensava assim, gente, mas eu tenho saúde, eu tenho minha filha com saúde, meu companheiro que eu amo tanto, moro aqui em Montreal, no centro da cidade, que é um lugar que eu amo de paixão, que eu sempre quis, tenho o trabalho dos meus sonhos, tenho saúde, estou grávida do meu segundo filho, graças a Deus, tudo bem. Sabe? Não que eu não estivesse feliz, não é isso, meus amores, mas assim, sabe quando falta vida dentro da vida? Eu não sei se vocês vão me entender, mas me faltava vida dentro da vida, eu falava, eu tenho toda a liberdade do mundo, ainda não tenho todo o dinheiro do mundo, mas a liberdade eu tenho. Então assim, eu já podia fazer tantas coisas, ou simplesmente não fazer nada, mas me satisfazer dentro daquilo, e sabe aquela sensação, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, inclusive, já vou até deixar um floral para vocês aqui, de recomendação, tá? É o Wild Oat, vou deixar ele escrito aqui na descrição, tá? O Wild Oat, ele é o floral para quando a gente está insatisfeito, para quando a gente faz, 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 e quando está chegando lá, não era isso que eu queria? Não é isso ainda? Ah, eu conquistei, mas está faltando alguma coisa, eu preciso de mais? Então, eu percebi que eu estava muito Wild Oat, eu falei, tá, tá, tem alguma coisa errada aqui. Eu já fui professora de meditação por muitos anos, e confesso que, a meditação não estava presente na minha vida, como eu gostaria que ela estivesse, porque eu sei que ela já fez muita diferença. Mas não é só a meditação, o exercício em si, que é maravilhoso, mas não adianta nada a gente tirar cinco minutos do nosso dia para meditar, e a gente não viver em estado meditativo. O que é isso, estado meditativo? É viver presente. O que é isso, viver presente? É ser dono da sua vida, é estar presente na sua vida, é estar no aqui e agora, não aquela coisa do, nossa, eu tenho que ser um Buda para estar presente 24 horas por dia. É lógico que o nosso cérebro vai para o passado, vai para o futuro, vai pensar, vai ficar com medo, vai ter sentimentos mais difíceis. É normal, a gente é humano, mas o que eu quero dizer aqui, essa falta de presença, que eu vou trazer os exemplos já, do tipo, eu estou com muito barulho na minha cabeça, eu estou pensando preocupado com um monte de coisa, eu não estou presente. Eu estou com nostalgia com o meu passado, que eu era muito mais feliz naquela época e hoje eu não sou mais. Ou, eu estou, cadê, nem sei onde está meu celular, porque agora eu deixo meu celular longe, de propósito ele estava aqui, porque eu estou fazendo post para o Instagram ao mesmo tempo. Então, essa minha belezinha aqui, eu descobri que ele é ótimo, que eu adoro, que ele faz parte da minha vida, ainda mais que ele não pode estar comigo o tempo inteiro. Sabe aquele amigo que você gosta muito, mas você sabe que é um amigo para ver uma vez por mês? Porque se você fica o tempo inteiro com ele, ele te suga? Não é culpa do seu amigo, mas a química entre você e essa pessoa precisa de um pouco mais de distanciamento. Então, esse é um tipo de ralo que eu quero que a gente reflita aqui hoje. Não é culpa do celular, não é culpa do Instagram, não é culpa do seu amigo Tagarela. É responsabilidade nossa perceber se estamos presentes ou não, porque não é possível ser feliz se a gente não está presente. Não é possível sentir satisfação se eu não estou dentro do meu corpo para me sentir. Adriana, mas eu estou dentro do meu corpo. Talvez você não esteja. pois é, muito louco, não é? É o que acontece. Então, a minha constatação foi o que que acontecia? E eu fiz esse exercício com as minhas alunas do Colegiado da Vida na nossa aula ao vivo da semana passada e foi muito interessante. Eu falei para elas, vamos voltar para o básico? Quando a gente começou o autoconhecimento, quando a gente começou a se interessar por esse despertar da consciência, o que que você fazia? O que que você estava comendo naquela época? O que que comem essas pessoas? O que que você estava fazendo naquela época? Como estava a tua vida? Quais foram os primeiros exercícios? Você fazia terapia? Você leu um livro de autoajuda? Você usou alguma técnica específica? Um curso? O que que aconteceu que te despertou para esse tema do autoconhecimento? E foi muito gostoso esse exercício, porque todas as minhas alunas foram viajar. Como foi essa trajetória? Como que era? Como que eu estava? Como que eu estou agora? Então, a gente fez uma grande salada e saiu exatamente essa conclusão, que eu já tinha preparado para a gente e é como se fosse um laboratório, sabe? Dito e feito. A presença. É a presença que faz a diferença. É a autoapropriação de si. Pois é. Do tipo, eu precisei sair do Instagram para entender que eu sempre fui dona da minha vida. Por que que eu estava atribuindo ao algoritmo do Instagram um problema? Não era, nunca foi, nem nunca vai ser. A questão é, por que que eu não estava me dando a permissão de continuar sendo eu, igual eu fazia nos outros anos do meu negócio? Sabe? Por que que hoje eu estou tão na pilha e não consigo prestar atenção na vida que eu mesma manifestei? Por quê? Porque essas distrações aqui e aí a gente vai esmiuçar isso, não é culpa do celular não, mas aquilo que faz com que a gente não esteja presente. Isso machuca. Isso te impede, não de manifestar as coisas, mas te impede de viver o que você manifestou já até então. Sabe? E essa sensação de insatisfação, ela vai estar sempre presente se a gente não passar por essa primeira lição desse nosso semanário, tá? Então, a partir de agora, você vai me ver uma vez por semana em todos esses lugares, tá? Vai ser de segunda ou de terça-feira. Por quê? Porque aqui no Canadá, a maioria dos feriados é de segunda-feira. Quando o feriado cai no meio da semana, cai no final de semana, a gente sempre transporta para a segunda-feira. Então, se você não ver o meu vídeo aqui na segunda-feira, vai estar na terça, tá? E aí vai ser o vídeo e podcast, que é o mesmo material. Eu vou levar esse mesmo material para a newsletter e para o Telegram. Por que eu tenho esses dois canais? Porque tem gente que gosta de ler e-mail. E eu sou esse tipo de pessoa. Até hoje eu amo. Eu assino a newsletter de todo mundo que eu acompanho e que eu gosto. e eu adoro ler. Então, eu sei que eu tenho um público que também gosta de ler, que me traz esse feedback por e-mail. Então, se você gosta de e-mail, assina a minha newsletter. É só entrar no meu site e colocar o seu nome e e-mail lá, tá bom? Quem gosta de áudio, quem gosta de reflexão em áudio, ou, às vezes, eu só transporto do Instagram lá para o Telegram. Mas quem gosta do Telegram, quem usa o Telegram para outros grupos e já é um lugar cativo para esse tipo de coisa, Então, é no Telegram que você vai receber esse semanário, tá? Se você gosta do Instagram, lá vai ter provavelmente uma figurinha com um textinho que é o tema aqui do YouTube, tá? E eu vou fazer um stories chamando você para vir para o vídeo do YouTube. Basicamente, o podcast do YouTube, que é o mesmo material, ele vai ter aula bem esmiuçada do que eu vou propor para você trabalhar durante toda a sua semana. E por que eu vou fazer uma vez só? Porque, mas no Instagram não é todo dia que a gente faz stories e faz posts e não sei o quê. Pois é, se deixar, meu amor, eu vou ficar o dia inteiro mesmo, porque eu adoro produzir coisa, adoro falar com vocês, adoro conversar. Só que, há uns anos atrás, algumas pessoas me deram esse feedback e eu falei, nossa, faz todo o sentido do mundo. E aí, precisa estar coerente com a minha, com toda essa proposta, com todo esse alinhamento que é a gente ser feliz e satisfeito de verdade, de uma vez por todas. Então, se a gente vai trabalhar esses ralos de energia e de trazer de volta a nossa presença, não faz o menor sentido eu te entupi de material. Por quê? Porque eu sei que, eu não sou a única pessoa que você segue, né, nesse mundo das internets. Óbvio, que bom, né? Que boa, inclusive. Então, o que que acontece? Se eu te entupi de material, se eu te entupi de post, se eu te entupi de barulho, eu vou estar sendo exatamente incoerente com a proposta que eu estou fazendo. Então, a proposta não é que você desliga o teu celular, não é que você abandone as redes sociais, mas você vai se observar. Então, depois de 25 minutos de vídeo, eu estou aqui para te propor a lição de casa, que é o seguinte, você vai, essa semana inteirinha, até segunda, terça-feira da semana que vem, se observar. Não é para se criticar, não é para se culpar, não é para colocar contratos e compromissos de nunca mais eu vou mexer no meu celular. Não, não é nada extremo, tá? E nada nocivo. Lembra que aqui a proposta é você é a pessoa mais importante do mundo, estamos aqui para trabalhar na luz e no amor, jamais na crítica e na culpa, tá? Você vai observar quais são esses ralos. Dica de ouro, tá? Como que eu diagnostico, Dri, se isso é um problema para mim, se isso é um ralo de energia, se isso está desperdiçando o meu tempo, o coração te mostra. Se você perceber, coração acelerado, sentimento de ansiedade, o que é ansiedade? É não estar gostosinho aqui dentro. Simples assim. A cabeça acelerada, o coração acelerado, preocupado, com medo, com medo, se sentindo sobrecarregado, se sentindo atrasado, tudo isso é sintoma de ralo, de energia. E eu vou passar por aqui algumas possibilidades que comigo eu sei que funciona, e aí você vai aproveitar das minhas histórias, pode ser que funcione para você, pode ser que não tenha nada a ver com você, então observa porque o teu cérebro vai te falar fulano, isso daí que a Adri está falando com você não acontece não, mas aquilo lá que a Adri não falou acontece com você, e aí você vai anotar e vai prestar atenção, tá? Então uma coisa que eu percebo que é um grande ralo de energia para mim, que hoje, tudo que eu estou falando aqui para vocês, meus amores, graças a mim, e aí é o meu bom Deus que sou eu, inclusive somos nós, graças a minha dedicação no meu autocuidado, eu consegui perceber e arrumar e joinha, Adri, você nunca mais errou na sua vida? Ô meu amor, lógico que sim, todos os dias, mas eu consegui através do diagnóstico mudar, porque não adianta você diagnosticar e não mudar, né? E aí mudando, eu sei qual que vai ser o resultado, e aí, guess what? Se eu sei que isso é um ralo e eu me tchuncho fazer um negócio errado, eu me prejudico, e tá tudo bem, eu só sei que se eu passo mal, sei lá, comendo 10 chocolates e eu vou e como os 10 chocolates, tá tudo bem, eu só sei que vai ter uma consequência aquilo, né? Então por isso que eu tô falando, tudo isso que a gente vai diagnosticar, não é pra te culpar e pra te colocar naquele lugar que nunca mais você vai fazer isso, não para, né gente? mas eu sei que isso é um ralo pra mim, se eu abusar disso, vai dar ruim, é autoconhecimento, é só isso, tá? Só que se eu tenho conhecimento, eu me aproprio de mim, ok? Então vamos lá, primeira coisa, a dificuldade que eu tinha de me colocar em primeiro lugar, o que que é me colocar em primeiro lugar? Gente, temos compromissos com a vida, certo? Então ninguém tá falando aqui pra se transformar em um ser humano irresponsável, eu tenho uma filha pequena, eu vou ter um bebê recém-nascido muito em breve, é lógico que enquanto a minha filha precisa de banho, de comida, do meu carinho, da minha atenção, eu não tô me tirando da jogada, mas aquele ser humano precisa de mim, ela é minha prioridade nesse momento, o meu bebê vai precisar do meu leite, vai precisar da minha atenção pra ficar vivo, vai ser a minha prioridade, o meu trabalho, os meus clientes, o compromisso que eu tenho, tem que tá lá, sabe? Então é lógico que temos pessoas e situações que são prioridade, o que eu tô falando não é disso, tá? Quando a gente fala ah, você é a pessoa mais importante do mundo, quando eu falo você precisa ser a sua prioridade, gente, não é sobre descartar aquilo que é fundamental na nossa vida pelo amor de Deus, tá? Sejamos, de novo, sejamos coerentes aqui, o que eu tô falando é, por exemplo, você tem 15 amigos no WhatsApp que tem um monte de história pra te contar, você vai priorizar aquele compromisso que pra você é fundamental ou você tem toque de zerar o teu WhatsApp e você vai ficar escutando um monte de coisa e, né? Ou então alguém quer falar com você, alguém quer ligar pra você, alguém quer tomar um café com você, você gosta daquela pessoa, você quer falar com aquela pessoa, só que você sabe que aquela pessoa, você não vai conseguir ter uma ligação de menos de 3 horas, você sabe que se for pra aquele café agora, aí eu sou livre, eu posso ir pro café, tá, mas é a sua prioridade? Aí você vai, depois você vai ficar se sentindo mal, você vai ficar se sentindo culpado, então eu era dessas, que, aí tá bom, Adriana, vamos lá, você é autônoma, você pode ir pro café, aí tá bom, Adriana, atende essa ligação que você sabe que a pessoa quer falar com você, ok, são pessoas legais, são situações legais, mas eu tenho outras prioridades, eu quero resolver o meu trabalho primeiro, ou eu quero ficar com a minha filha primeiro, ou eu quero, sei lá, tomar um banho e fazer minha unha primeiro, sabe? Você precisa saber o que é prioridade pra você, e pode ser qualquer coisa, pode ser que nesse momento a tua prioridade seja o seu filho recém-nascido, ou que a sua prioridade agora seja fazer a faxina na tua casa, você é quem sabe, então a primeira coisa que eu coloco aqui é ordenar as suas prioridades e respeitar, tá? Ah, mas meu amigo, não para de me encher o saco, ele vai ficar chateado comigo, sou sorry, ele vai resolver a vida dele, se você não responder agora, meu amor, você não é médico plantonista, se você for médico plantonista, você vai fazer o seu plantão, óbvio, mas não estamos falando do seu paciente aqui, certo? Então, faça essa essa análise durante essa semana, tá? Celular, gente, e quando eu falo celular, eu sei que é tão mais fácil olhar no outro, né? Você entra no metrô, tá todo mundo no celular, você entra no elevador, tá todo mundo no celular, você vê nos lugares, tá todo mundo, você vê o marido, tá no celular, né? Tá todo mundo no celular, então, eu não sei qual é o seu nível de honestidade, mas o meu nível de honestidade, ele era tão peculiar há pouco tempo atrás nisso, então eu via todo mundo que tava no celular, é lógico que eu também tava, né? Lógico, mas não, eu sei cuidar disso, eu sei organizar o meu tempo, eu tô fazendo coisas importantes, e aí quando a gente sente que isso tá sendo um ralo de energia e a gente tira essa belezinha de perto da gente, em determinadas situações, como eu disse, ninguém vai ser radical, mas você vai descobrir, o que que eu descobri? O WhatsApp, a todo tempo, me suga demais a energia, porque assim, eu tenho no meu celular tanto a minha vida profissional quanto a minha vida pessoal, e a maioria de nós, né? De todo mundo, então assim, isso me tirava toda a minha energia, porque eu ficava o tempo inteiro lá, quantas vezes você já entrou no celular, ah, eu preciso ver a temperatura, ou eu preciso ver um endereço, ou eu preciso ver tal e-mail que eu preciso ver essa informação aqui, daí você abre, mesmo que você não tenha, porque eu sou dessas, que eu não tenho notificação no celular há anos, mesmo assim, você pega, desbloqueia a tela, gente, você vai ver 300 coisas, e quando você desligar o celular, você vai falar, putz, era pra ver aquilo, e eu não vi, ou então essa crítica que eu falei, né? A gente repara que o marido não sai do celular, que os filhos adolescentes não saem do celular, mas, e assim, eu tenho muitas amigas, né? Algumas parentes, que ficam, ai, nossa, você deixa a Nina ver televisão, porque tela pra criança é horroroso, tela pra criança é horrorosa, então aquela mãe, é um chuchu de não deixar as crianças mexer em tela nenhuma, excelente, e o que que essa mãe faz? Ah, mas eu tô vendo, é, Instagram de psicólogas maternas, tá bom, não tem problema você ver, mas você já reparou quanto tempo você fica na teoria, quanto tempo você tá sentado brincando com seu filho de fato, entendeu? Então, por isso que eu disse, esse segundo item, é importante a gente ser muito, 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 muito honesto, é a gente estar muito aberto, é entender que, se eu quero ser feliz de uma vez por todas, se eu quero estar presente na minha vida, e sentir satisfação, não é conquistar um monte de coisa, pra conquistar, é me sentir satisfeito com as coisas que eu conquisto, e conseguir, através desse posicionamento, conquistar, de fato, aquelas coisas que eu sei que vão fazer diferença na minha vida, é sobre isso, tá? Então, seja honesto, observando, celular, amizade, ligação, vê o que que funcionou ou não pra você, como eu disse, pra mim, gente, whatsapp, rede social, assim, essa coisa bem distraída, que você entra pra ver uma coisa, e acabou que você, ah, só vou ver um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, de repente você vai lá, gostei desse vídeo no YouTube, vou aqui no meu almoço, ver mais 10, quando você foi ver, acabou o teu dia, você só ficou vendo vídeo no YouTube, sabe? Por isso que eu tô falando, eu tô tentando ser coerente aqui, eu sei que é impossível ser coerente 100%, mas, eu vou tentar estar o menos possível aqui, nas redes sociais, pra que você pegue esse conteúdo, e use a semana inteira, através do seu caderninho, você não precisa me ver de novo aqui, tá? A não ser que você queira, lógico, mas enfim, é pra você fazer a sua lição, sem ter que ficar abrindo o YouTube 10 vezes, pra me ver aqui, sem ter que ficar abrindo o Instagram todo dia, pra me ver lá, é um por semana, pra mim, nesse momento isso tá fazendo sentido, tá? Deixa eu ver o que mais, a cabeça, né? A gente fica muito disso, de, ai, Dri, minha cabeça faz muito barulho, ai, Dri, porque, nossa, meus pensamentos não param, amores, a cabeça barulhenta é consequência, nunca é uma causa, vou repetir, uma cabeça barulhenta, é consequência, nunca é a causa, tá? Qual que é a causa? onde você tá, que você não tá dentro de você, porque se você não tá conseguindo educar os seus pensamentos, é porque você tá numa overdose, de tanto barulho externo, que a tua cabeça tá apenas reproduzindo, é igual criança, criança vê os outros fazendo coisa errada, ela vai fazer igual, por quê? porque é o que ela tá sendo alimentada lá, sabe? Então, observa isso também, se a tua reclamação é, eu sou muito impaciente, eu sou muito inquieta, eu sou muito ansioso, minha cabeça não para, isso não é causa, isso é consequência, aonde estão as causas? Volte umas casinhas acima, e tenta explorar, onde estão esses ralos? Você não vai ter todas as respostas agora, tá? Por isso que eu vou te dar uma semana, pra você fazer essa lição, pra você pensar, certo? Então essa vai ser a nossa lição, onde estão os ralos? Onde estão os gatilhos? Onde tá aquilo que tá demais na tua vida, e que você não tá educando? É amigo? É WhatsApp? É você não se priorizando? É você dizendo sim pra todo mundo, sem falar sim pra você antes? São coisas que você precisa organizar na prática, mas que você fica só na teoria, e não coloca, não faz acontecer? Como eu disse, semana que vem, a gente vai fazer a continuação disso, tá? Vai ser um exercício bem mais direto e reto, mas antes precisa dessa primeira lição, do teu diagnóstico, da tua auto-observação, pra que você entenda o que tá acontecendo. Como que eu cheguei nessa conclusão toda, de todas essas mudanças que eu tô fazendo por aqui? Porque eu me observei muito, porque eu meditei muito, porque eu me conheço há bastante tempo, todos nós, né? Mas eu me dedico ao autoconhecimento há muitos anos. Eu tenho a sorte também, né, de ser professora, de ser terapeuta, então, o meu trabalho me proporciona mais laboratório ainda. Mas o que eu quero dizer pra vocês é isso, tá? A gente precisa primeiro de tudo se observar. Não adianta pegar a liçãozinha de algum terapeuta que falou tal coisa no YouTube e aplicar na nossa vida. Não! A sua vida não é a vida daquele terapeuta, a sua vida é a sua vida, então você precisa antes se estudar e ver o que que tem de errado na sua vida e na sua situação, tá bom? Se você precisar de ajuda pra fazer esse diagnóstico, vai ser uma alegria ser sua terapeuta, tá? Ou sua professora no colegiado da vida. Mas eu tenho certeza que você consegue fazer esse trabalho de auto-observação e na semana que vem a gente vai pra segunda parte, tá? Então, guarda aí. A partir de agora a gente trabalha nesse formato de semanário e então eu te convido pra que você me acompanhe através da rede que for mais gostosa pra você, tá? De verdade. Ai, Dri, então eu tenho que me inscrever no seu YouTube e eu tenho que tá... Não sei se vocês repararam, inclusive, eu nem tô monetizando mais o meu YouTube. Porque, enfim, isso ficaria pra um outro vídeo, né? Esse vídeo já tá imenso, a proposta já é imensa, mas, sabe, eu sou muito grata a todas essas redes. Eu sou muito... Eu amo o YouTube, eu tô aqui há 10 anos, é um dos lugares que eu mais adoro trabalhar. Eu adoro o YouTube, adoro agora o Instagram nesse formato, né? Que eu me resolvi com ele. E-mail, Telegram, adoro, adoro o podcast, amo podcast, de paixão. Mas, enfim, eu quero que você adore o lugar que você está. Então, eu escolhi estar em todos esses lugares pra te dar a opção de escolha. Você não precisa me seguir em todos os lugares, não precisa. Eu quero que você me siga onde você gosta de estar. E eu peço desculpas por isso, porque nós que criamos conteúdos, meus amores, talvez pra quem cria também, vocês entendem exatamente o que eu tô falando, mas pra quem não trabalha com as redes sociais, talvez vocês não tenham noção do quanto pra gente que tá aqui desse outro lado é difícil organizar. Não por nada, porque eu sou especialmente uma pessoa que eu adoro tudo isso, tá? Eu tenho muito gosto de produzir conteúdo, mas é muito difícil ser coerente. É muito difícil alinhar o que a gente gosta de fazer e ter esse cuidado de saber que você tá recebendo essa entrega de um jeito positivo. Portanto, nesse momento que o meu coração tá pedindo é alinhe-se, faz o que faz sentido pra você. Se você gosta disso tudo, se pra você te nutre estar no Instagram, no Telegram, no YouTube, me ler por e-mail ou as outras pessoas que você segue também, faz o que faz sentido pra você, tá? Se não, escolha qual que é o teu formato favorito, é escutar no podcast? Escuta no podcast. Você gosta do YouTube? Esteja no YouTube. Você gosta do Instagram? Só no Instagram? Esteja só no Instagram, tá? Você não precisa me seguir em todos os lugares. Eu preciso criar vários formatos? Claro, preciso, né? Eu quero fazer assim. Tem muitos profissionais que escolhem um lugar só e eu sinto que é maravilhoso, inclusive. Mas eu, Adriana, nesse momento, gosto de oferecerem vários formatos pra que você possa escolher qual é o lugar que pra você faz sentido onde você gosta de estar e é lá que a gente vai fazer o nosso semanário, está bem? Que barulho interessante no meio do nosso vídeo, não é mesmo? Mas um detalhe, não gosto de ficar editando vídeo não, minha gente, então vão ter esses ruidinhos de vida normal aí em volta pra vocês, tá bom? Então é isso, queridos. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou seja lá por onde você está me acompanhando, sempre tem um lugarzinho pra você me responder, de qualquer forma, o e-mail é o melhor canal de comunicação, tá bom? Então sempre que você quiser falar comigo, não é por enquanto, pelo menos, não é nenhum assistente que vai te responder, sou eu mesma, tá? Então você pode me escrever contato arroba adrianasouza ponto com ponto br, me escreve que eu falo diretamente com você por lá. Um beijo, uma linda semana, eu sei que esse vídeo ficou bem grandão, mas é um material muito importante pra que a gente comece a viver a vida que a gente veio pra viver, sentindo a felicidade e a satisfação que a gente merece, porque de nada adianta conquistar um monte de coisa, eu sei que muitas vezes quando a gente está distante daquilo que a gente quer, a sensação é quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver casada, quando eu tiver filhos, quando eu tiver com a minha carreira perfeita, aí eu vou ser feliz. Eu sei, tem coisas que eu também quero conquistar e que eu também tenho essa sensação, mas eu diagnostiquei em mim mesma que quando a gente se coloca presente, tudo aquilo que a gente já conquistou passa a ter cores na nossa vida, passa a ter cores. Isso muda tudo, tá bom? Um beijo.